E hoje é dia de música ao vivo aqui no Conexão RS, muita energia positiva e também momentos de reflexão com o reggae, o reggae music da banda Oriundos do Gueto, sejam bem-vindos, beleza galera? Boa tarde, boa noite, positive, vamos lá. Gente, entre vários encontros de vocês pra formar a banda, a gente foi acompanhando no release, um encontrou o outro, que conversa com o outro, que é amigo do outro, que é filho do outro, como é que foi essa junção, quando é que isso aconteceu? Ah, a gente já se conhecia há algum tempo, né? O Giraia veio com a ideia de uma música Morro da Polícia, né Giraia? E aí a gente gravou, a partir dessa música a gente começou a se encontrar, daí apareceu o Solismar, aí já veio o Dagoberto, já veio o Jean, o Marcelo, o Josué também, o Leonardo também que não tá aqui, mas a partir daí a gente começou a ensaiar e formamos uma ideia. A gente já se conhecia, já tinha um pré-trabalhado juntos, antes de formar a banda. Isso, já tinha um pré-trabalho. Bom, e vamos falar de reggae hoje, né cara? Isso. Reggae music, se a gente for pensar o reggae naquele momento extremamente, já nasce com uma posição política, Bob Marley nas suas letras sempre se posicionou, mas hoje a gente vê uma transformação no reggae, aqui do lado a gente tem a Rádio Mix e a gente vê na programação bandas que falam sobre outros temas, falam o amor, também, Bob Marley falou muito de amor, mas soa como um reggae mais pop, um pouco distante daquele reggae roots, aquela raiz mesmo do reggae. Como é que vocês enxergam esse mercado? O reggae se tornou ao longo do tempo, diferente por exemplo do punk, que tem uma proximidade muito grande na sua posição política, se tornou algo mais comercial, mais pop na visão de vocês? Vocês conseguem ver dois tipos de reggae? Aqui eu tô de cabeça lembrando, Maneva 1120, hoje no reggae mais pop brasileiro, Magic lá fora. Como é que vocês enxergam? É tudo reggae ou dá pra ter raízes aí que foram disseminando da raiz original? É, a raiz original é roots, né? E o que a gente vê e percebe hoje assim, pelas rádios e pelas músicas e pelas bandas, é que o reggae ele se universalizou, né? Sim. Ele não tá só em uma raiz, né? E isso, a gente pegou essa deixa, né? A gente tem o reggae na nossa raiz e a gente tem a proposta de fazer uma música, uma letra com conteúdo, uma coisa boa pras pessoas, né? É essa a nossa intenção com a música reggae. Você segue firme na raiz, no roots mesmo. A gente não segue firme no roots, né? A gente tem ele como veia, como base, né? Mas a gente, através dessa base, a gente tenta mixar com outras coisas, com rap, com rock, com... A gente faz essa mistura. Vamos falar na sequência sobre essa mistura que vocês fazem, especialmente com o rap, com a cultura hip-hop, que eu acho bem bacana também. Isso. Trazendo várias vozes pra banda, como a gente pode acompanhar aqui nos mix. Mas vamos com a primeira, o que a gente vai ouvir primeiro? A gente vai ouvir Vibe Positive, que é uma das últimas músicas do nosso repertório durante o show, que a gente tem a intenção de deixar uma energia boa pra quem escuta, né? É isso aí, Positive Vibration. Deixa eu só lembrar qual que eu tô aqui. Aí, não a seguir, crise na Venezuela e os reflexos no Brasil e na América Latina. Antes, muita energia positiva com o reggae, oriundos do gueto. E você vai encontrar a esperança, a tranquilidade. Felicidade. 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 Oi, irmão. Vou me pedir. Se você falar pra ti, pensa pra ajudar. Todos que buscam a paz, que buscam o amor, pra viver nesse mundo sem dor. Vai, positive. Vai, positive. Vai, positive. Vai, positive. Senhor, venho pedir Em nome da comunidade Rasta pau, right? Don't you cry? Firme o pensamento Vai, positive Vai, positive Vai, positive Vai, positive Oh, irmão Agora eu vou lhe falar Oriundos do gueto Rapaziada, vamos falar mais um pouquinho Do som do trabalho de vocês Bom, se a gente for imaginar, já entendemos O universo reggae Dentro do reggae, sempre as misturas foram bem-vindas Tô lembrando lá do Bob Malley Quando eu falei do punk rock, quando se aproximou Quando foi pra Inglaterra, se aproximou da comunidade punk Isso Vocês hoje aqui, vivendo a realidade do gueto Quando a gente pensa no Morro da Polícia, Giraia Quando a gente pensa na comunidade Na cultura hip-hop, que é muito presente Dentro das comunidades Vocês fazem essa mistura? Quem acompanha o trabalho de vocês Vê ali a presença de alguém que tá trazendo rap Dentro da música? Sim, sim O pessoal comenta O pessoal da comunidade do rap Eles tão olhando pra nós agora Eles tão procurando a gente no Instagram Nas redes sociais, né? E a gente tem aqui o Giraia Ele foi DJ, né? Ele foi DJ de grupo, né? Pude acompanhar algum desenvolvimento Isso enriqueceu muito, né? Esse trabalho como DJ E hoje Tirou bons frutos aí Essa mistura Claro Um dos elementos A própria cultura hip-hop É feita da mistura De várias artes A dança A música O grafite Enfim Pra vocês Essa mistura É bem-vinda Isso enriquece o som de vocês Enriquece, sim E é um som A mistura de vocês Se volta pra periferia também Ou vocês flertam com outros estilos Estilos importados Como a gente for pensar O rock and roll É um estilo que vem de fora Também faz parte do universo de vocês Vocês têm outras influências? É, a gente tem Tem bastante influência Aqui o pessoal todo eclético Aqui a gente Bah! É inúmeros estilos musicais, né? Que o pessoal gosta aqui Mas Nesse trabalho da Oriundos A gente tá Focando aí Nessa mistura do rap Reggae e rock Né? Não só a linguagem para o gueto Mas pra todo mundo, né? Pra que seja uma coisa mais universal Disse tudo Reggae hoje é uma música universal E a mensagem também Isso Que a gente vai ouvir agora Agora é uma mensagem aí Que a gente vem e faz menção Para os nossos ancestrais Velhas canecas, né? Lembra um pouco da avó Lembra um pouco do vô, né? Que é uma boa mensagem Momento de nostalgia aqui Com a Oriundos do Reggae Deixa eu só lembrar Que no próximo bloco Tem a previsão do tempo E outras notícias Fique ligado Agora a hora de reggae music Aqui com a Oriundos do Gueto Manda ver! Música Olá! Olá! Oh, yeah! Olá! Oh, yeah! Oh, oh, oh! Música Manhã um café Nas velhas canecas Um bom dia Uma bênção Minha avó Que saudade que eu tenho das nossas conversas De tudo aquilo que era feito com amor Quem conheceu sabe como era o coração dela Era imenso o amor e seu olhar Numa casa simples ela vivia É logo ali em cima, no morro da polícia O velho rádio, a oração do dia A água da talha brilhante, cristalina Simples, mas aconchegante Chimarrão no sofá da cozinha Ali ela vivia, ali ela sorria Ali ela distribuía Muito amor aos seus bisnetos A gente vai agradecer a presença, oriundos do gueto Sejam sempre bem-vindos, antes da gente se despedir com mais uma música Rapaziada, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês Quem quiser encontrar as produções Agenda de shows, onde é que encontra? Bom, nas nossas redes sociais Arroba oriundos do gueto Pode procurar lá no Instagram No Facebook Lá no Facebook a gente tem aí o nosso release Onde conta toda a nossa história ali também Bom, tem todos os vídeos desde o primeiro ensaio Eu acho ali Que bacana, registrar todo o processo acontecendo Isso, a gente tem Eu sei que tem projeto para 2019 Lançamento do EP Isso, a gente pretende lançar esse ano aí no nosso EP Já está em fase de construção Já está em fase de construção A gente está adaptando isso junto com a nossa agenda Que a gente está com uma agenda aí até setembro Sim Então a gente está tentando adaptar as coisas Tem que conciliar Só para deixar claro, não está todo mundo aqui hoje Não, não está A gente tem no bastidor ali, no backstage O Josué e o Marcelo E o Leonardo está trabalhando Não pôde vir hoje Claro Mantendo a tradição Uma boa banda de reggae Tem que ter uma pá de instrumentos É quase uma orquestra Parabéns por manter a harmonia Todo mundo junto aí Gente Boa sorte no trabalho de vocês Tudo de bom E a gente se encontra aí Quando tiverem os clipes Pode mandar para a gente rodar aí Na programação da Obra TV Você aí de casa A gente também agradece a sua audiência Desejamos uma excelente noite E tem horário alternativo Você quer curtir de novo o som da Oriundos do Gueto? Então anota aí 10h15 da noite Tem reapresentação deste programa Depois do Jornal da Cultura Bom, vamos lá É isso aí Mais uma vez Obrigado pela audiência Uma excelente noite E vamos com Oriundos do Gueto Paz e amor, gente Sejam bem-vindos sempre Paz e amor, gente Paz e amor, gente As ruendas ao vento Vivemos sonhando em construir o ni Mas é difícil se mover Oh, no Ser forte pra encarar A tempestade E suportar a onda A onda forte E não cair E não cair Um sentimento lindo Que te leva pro céu E faz brilhar E faz te ver E faz brotar O amor O amor O amor Obre barreiras Ideias jogadas ao vento Vivemos sonhando em construir o bi Mas é difícil se mover Oh, no Ser forte pra cará A tempestade E suportar a onda A onda forte E não cair E não cair Um sentimento lindo Que te leva pro céu E faz brilhar E faz te ver E faz brotar O amor O amor O amor O amor Barreira 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 Legenda Adriana Zanotto